oi meus amores e pra quem não me conhece eu sou divina do canal divinas receita nós temos aqui mais de 400 vídeos que foram feitos pra vocês e hoje eu vou preparar um delicioso lanche que é uma delícia vocês vão gostar então fica comigo até o final do vídeo e vamos lá pra nossa receita tem aqui uma forma que eu untei com manteiga aqui eu tenho três pães francês amanhecido que eu cortei em fatias aqui eu tenho leite frio que eu vou estar molhando os pães nessa nesse leite e colocando na forma já coloquei aqui os pães na forma agora vamos reservar uma vasilha vou colocar seis ovos inteiros uma pitada de sal uma pitada de orégano uma pitadinha de pimenta do reino e vamos bater misturar bem aqui esses ovos tem meia cebola picadinha um tomate picadinho sem semente salsinha tem queijo parmesão ralado e meio copo de requeijão misturar bem aqui eu tenho seis salsicha seis unidades de salsicha que eu vou estar picadinha que eu vou estar misturando aqui na nossa massa a salsicha ferventei e cortei em pedacinhos vamos despejar essa mistura que a gente preparou aqui no pão vamos acertar aqui na forma vamos acrescentar o parmesão mais parmesão aqui por cima e vamos levar ao forno pré-aquecido por 180 graus de 20 a 30 minutos nosso lanche ficou pronto ficou por 30 minutos no forno agora nós vamos aguardar ele esfriar por cinco minutos e já volto meus amores receitinha pronta e olha que delícia que ficou o nosso lanche e vocês vão querer um pedaço não vão então vamos lá vou cortar um pedaço para vocês olha que delícia gente então vamos cortar o nosso lanche olha que gostosura gente e é muito fácil de fazer olha que maravilha de lanche olha que maravilha de lanche olha para isso gente que delícia vocês gostaram da receitinha eu tenho certeza que sim então deixe seu comentário aqui embaixo diz para mim qual receita que você gostaria de ver aqui no nosso canal combinado gente então gente compartilha bastante aí para estar ajudando na divulgação do nosso canal combinado meus amores beijão para todos fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau